Um dia meu pai, meu pai era do Banco do Brasil, um dia meu pai chega em casa e fala uma frase diferente. Qual era a frase habitual dele quando ele ia embora? Ele conseguia, sem a minha mãe saber, ele conseguia uma remoção no Banco do Brasil para outra cidade. Naquele tempo tinha uma expressão, adição. O pessoal que é de banco que está me escutando vai entender isso. Ele ia adido para um lugar temporariamente. Três meses ele ia trabalhar em outra agência que tinha carência de funcionários e ele se dispunha a ir. E ele chegava em casa, ele abria a mala dele em cima da cama e dizia, já dobrando a roupa para pôr na mala, e dizia para minha mãe, eu vou embora. Eu encontrei uma mulher que eu amo e eu vou embora com ela. Estou indo embora. E a minha mãe, no estado de torpor que vivia, sempre com muita droga, ela dizia, que bom que você encontrou uma mulher que você ama, porque o homem que eu amo está morto e eu não posso encontrar mais com ele. E ele ia embora. E depois que ele ia, alguns meses, ela deixava ele, ele voltava, cheio de dívida, porque fez dívida para montar uma casa. E minha mãe aceitava de volta. Ia e voltava e voltava. Isso já tinha virado uma prática dentro da casa. Quando ele botava a mala, eu pensava, foi embora. Daqui a pouco lá volta ele envergonhado, cabisbaixo, não olhava nos meus olhos. Eu tenho certeza que se autoacusava também. Aí um dia eu escutei, casa pequena, sem forro, tudo muito comum ali. Eu escutei meu pai falar para minha mãe, nós vamos embora. Nós? Ele nunca disse nós vamos. Ele disse, eu vou embora. E aí o Augusteus ouviu, como nós? Aí ele falou, pois é, eu ganhei uma gerência do Banco do Brasil, vai abrir uma agência em Guia Lopes da Laguna e eu fui nomeada gerente, eu concorri e ganhei. Mas é exigência do banco que eu moro lá com a minha família. O banco construiu o prédio da agência e construiu a casa do gerente do lado da agência. E todos nós vamos embora. Aquilo que eu tinha 14 anos. Aquilo foi uma luz no fim do túnel para mim. Eu não tinha expectativa de mudança deles, eu não tinha expectativa de mudança desse quadro. Eu tive depressão profunda mesmo. Hoje eu sei que a depressão, por um período de quase dois anos, dos 12 aos 14 anos, eu não queria tomar banho, eu não queria sair do quarto. Eu não queria ver ninguém. Nada, 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 nada mexia comigo. Dormia, botava a mão em bar da nuca, ficava olhando para o telhado só. Hoje eu sei que o nome disso é depressão. Eu cuido de pessoas deprimidas. Mas quando ele falou, nós vamos embora, vem uma esperança. Eu falo que a depressão da alma, e deixa eu fazer um parênteses, a depressão ela pode ser do corpo da alma do espírito. O homem tem uma tricotomia, o homem tem três dimensões. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. A depressão da alma é uma perda de hormônios do corpo, é uma deficiência de hormônios. Você tinha que ter hormônios que lhe dão prazer, bem-estar, alegria, dopamina, serotonina, e você tem uma queda hormonal. Como você pode ter uma queda de hormônio da tiroide, de hormônio ovariano, você pode ter queda, você tem que fazer reposição. E aí a pessoa tem uma queda hormonal e ela precisa de remédio, precisa de tratamento com medicação. Depressão tratável com medicação? Sim. Se ela for uma causa física, sim. A depressão pode ser da alma. Tristeza, sofrimento, incapacidade de vencer tantas perdas, tantas batalhas, tanta humilhação, tanta vergonha. Elias é um exemplo bíblico disso. Elias, um profeta cheio do Espírito Santo, dizia pra Deus, tão certo como vive o Senhor perante cuja face eu estou, teve depressão. Um dia Elias entra embaixo de um zimbo e pede da morte. O nome disso é depressão. Eu não quero viver mais. Por que Elias teve depressão? Três anos e meio de sofrimento, de perseguição, de vida foragida, de humilhação. Três anos e meio de batalha, de luta. Ele estava já no limite dele. Nós temos uma capacidade de resiliência, de esticar e voltar, de esticar e voltar. Mas de repente você está voltando e já estica de novo. Está voltando e já estica de novo. Chega uma hora, você não consegue mais voltar. E é a depressão reativa, a depressão da alma. Aquela mãe que perde um filho, que perde um casamento. Pessoas que agora no Covid perderam familiares. Mal sepultou o pai, já está sepultando o filho. Mal sepultou o filho, já está sepultando o irmão. Essas pessoas podem entrar em depressão? Sim. Com certeza. Tem exemplos bíblicos de depressão. É da alma. Ana. Ana é um exemplo. Ana tinha uma rival que morava na mesma casa que ela, Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana queria ter filhos. Penina humilhava Ana. Ana após Ana, Ana após Ana, Ana após Ana. Ana, o dia que Ana foi ao altar chorando, uma mulher depressiva, não comia, chorava, não comia, chorava, que o profeta, o sacerdote pergunta para ela se ela estava bêbada, que ela estava balbuciando no altar. Ela fala, não senhor meu, eu não bebo vinho nebida forte, é pelo excesso da minha aflição que eu tenho chorado até agora. A minha alma está angustiada, meu espírito atribulado. E era uma mulher de Deus. Então é possível você ser um crente e ter uma depressão reativa? É. Sofrimento, dor, tristeza. Agora tem um detalhe. Elias pediu a morte, mas não se matou. Elias não se suicidou. Elias pediu a morte. E a terceira depressão é do espírito. E aí é a ação espiritual. É a ação de espíritos de morte. Que ficam no seu ouvido dizendo se mata, se mata, se mata, se mata. Que não se cura com medicamentos. Nem com cuidados emocionais. Muitos psiquiatras participam dos seminários que eu faço. Muitos psiquiatras vão em busca de informações para ajudar a tratar casos de depressão que não são solúveis com medicação nem com terapia. Que são os casos espirituais. Eles não podem praticar libertação no consultório, mas eles podem encaminhar para um pastor, para um líder, quando eles detectarem que é espiritual aquela depressão. E como que se detecta? Porque já se tentou de tudo primeiro e não conseguiu? É simples, Karina. Você quer ver? Se chegar uma pessoa... Ou só alguém realmente que tem um entendimento espiritual que pode detectar. Sim, tem que ter entendimento. Vamos lá. Chega uma pessoa com depressão. Os sintomas são iguais. Desânimo, incapacidade de vencer barreiras, quer ficar sozinha, perde o gozo de se arrumar, até de tomar banho, até de fazer higiene. A pessoa fica trancada dentro de um quarto, ela não quer ver ninguém, ela se isola. Quando ela chega, a primeira pergunta que eu faço, às vezes é trazida pela mãe, é trazida pelo esposo. Primeira pergunta que eu faço, você já foi a médico? Você já foi? Porque o pastor, o líder, ele não pode ser, digamos assim, ignorante a respeito de coisas que são tratáveis pela medicina. O homem de Deus não pode tratar espiritualmente o que é físico e nem fisicamente o que é espiritual. Ele tem que ter esse discernimento. A medicina é uma dádiva de Deus para os homens. Ela vem para curar os homens. Quem vem para matar, roubar e destruir é outro. Então, a primeira pergunta que eu faço, você já foi a médico? Você já levou a sua filha ao médico? Já. E fez o exame para detectar o nível hormonal? Fiz. E aí, toma remédio? Tomo. Há quanto tempo? Porque às vezes está tomando há uma semana só, não fez efeito? Ela toma cinco anos. Espera aí. Se está tomando remédio há cinco anos e não mudou o quadro, não é físico. Não é físico. É a mesma coisa que você chegar para mim e falar, eu estou tomando remédio, está gripe há cinco anos e continuo gripada. Minha filha, ou é alergia ou é outra coisa, mas não é gripe. Sim. Aí, eu vou para a segunda pergunta. Você sofreu alguma perda, algum abuso, alguma afronta? Você passou por algo que foi muito maior do que a sua capacidade de vencer, se levantar, prosseguir? Aí, a pessoa olha para mim e fala que eu me lembro e não. Você não enterrou um filho? Não perdeu um casamento? Não perdeu os negócios? Não teve uma destruição na sua vida de alguma coisa? Não me lembro. Então, não é da alma. Porque ninguém esquece que enterrou um filho, cara. Claro, imagina. Ninguém esquece. Aí, resta a parte espiritual. E aí, a gente vai fazer o que chamamos de mapeamento espiritual. Uma das causas de depressão espiritual é a atuação de espíritos de morte. Espíritos de morte podem vir para a vida de uma pessoa por heranças espirituais, de pais, avós, tataravós, homicidas, violentos, derramamento de sangue, pessoas que tiveram escravos e maltrataram. Abortos. Aborto, Karina. Aborto é a morte de uma criança no ventre. É um assassinato, né? Imagine se Deus chega para Caim e fala, onde está Abel, teu irmão? Caim fala, eu acaso sou tutor do meu irmão? Deus fala para Caim, és agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Imagine chegando para uma mulher e falando, cadê a criança que me veio para o seu ventre. Então? Ai, gente, e para mim? Eu não sei onde está Abel. Pois é, o sangue do teu bebê clama de dentro de você para mim. E você agora é maldita por sobre a terra. E eu preciso fazer um parente dentro do parentes. Maldição é um ato de Deus, Karina. Maldição não é a ação do demônio sem a permissão de Deus. É Deus quem amaldiçoou Caim. É Deus quem diz amaldiçoareiros que te amaldiçoarem para Abraão. É Deus quem termina o Velho Testamento dizendo, se não houver uma reconciliação de pais com filhos e de filhos com os pais, eu vou ferir a terra com maldição. É Deus quem amaldiçoa. É Deus. Então, um ato de derramar sangue atrai o juízo de Deus. E essa maldição decorre do quê? Libera espíritos de morte para perturbarem essa pessoa. Eu acabei de dar um curso aqui em São Paulo ontem. A legalidade, né? Legalidade, a brecha, a procuração dada ao inimigo. Há espíritos de morte dentro do corpo de uma pessoa, leva ela à depressão e, consequentemente, ao suicídio. Então, vamos lá. Todos os três tipos têm os mesmos sintomas. Igualzinho. A diferença é que na depressão espiritual o suicídio pode acontecer. E nos outros dois modelos, não. Quando você conversa com uma pessoa, ela fala o tempo todo, eu escuto uma voz dizendo se mata, se mata. E eu já tentei me matar uma, duas, três vezes. Pode acreditar que tem um espírito de morte agindo e atuando. E mais cedo ou mais tarde vai tirar a sua vida. Música 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 Música